Ponta de peito desse jeito aí? Então bora que esse é o vídeo de hoje! E aqui pessoal um belo pedaço de ponta de peito, essa daqui é a Angus e realmente para esse tipo de preparo na churrasqueira eu recomendo pessoal uma carne de bastante qualidade, senão vai ficar duro. Agora eu vou retirar aqui um bife bem fininho de aproximadamente um dedo de espessura, esse eu vou fazer rapidinho ali na grelha para tirar um belisque, enquanto o restante da peça eu vou fazer no espeto. Então é só colocar um pouco de sal dos dois lados e levar para um braseiro aí de médio para forte. Agora pessoal eu vou espetar, vou cortar na metade o que sobrou e vou espetar. Como vocês podem ver está bem irregular, o começo está bem fino, a parte da gordura bem alta, então em vez de espetar reto eu vou fazer ela enrolada para poder manter um espeto mais ou menos da mesma espessura. E aí depois de espetar é só colocar também um pouco de sal de todos os lados, e eu não exagero muito no sal porque eu vou tirar lascas depois, eu reponho um pouco do sal e volto para a churrasqueira. Enquanto ali a ponta de peito no espeto vai para tomar uma cor bonita, aqui eu coloquei fatiada, está pronta, dá uma olhada aí como é que ficou. E aí pessoal, ponta de peito é um corte extremamente saboroso, é por conta disso que ultimamente cada vez mais tem sido utilizado no churrasco, para mim essa é a gordura mais saborosa do boi. Para quem já me acompanhou aqui há algum tempo, o ponto passou um pouco da minha preferência, mas como é uma carne que tem bastante gordura, ainda assim manteve ali bem agradável, tinha suculência. A ponta de peito no espeto está pronta, dá uma olhada aí como é que ficou. Eu limpo a ponta do espeto, pessoal, porque lá no fundo da churrasqueira onde apoia, é uma parte onde sempre fica acumulado ali gordura, cinzas, então é sempre necessário limpar a ponta do espeto, apesar de eu não tirar a carne ali pelo espeto, eu vou apoiar na tábua, e aí se eu não limpar vai acabar sujando a tábua. Com relação ao ponto, cada um tem o da sua preferência, se gosta da carne mais bem passada, é só ir tirando lascas mais finas, e se você gosta da carne mais mal passada, é só tirar aí umas lascas mais grossas. Se vocês repararem a ponta de peito, você consegue ver ali bem certinho o sentido da fibra, cortar contra as fibras sempre vai ajudar a deixar numa textura ainda mais agradável. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal, tem bastante gente que acompanha a gente direto aqui e ainda não está inscrito. Dá essa força, um abraço e até a próxima!